A importância da mulher na política atualmente está baseada Na questão de oportunidade de fazer um diferencial Com as estratégias que são específicas do caráter feminino Nas políticas atuais Não que elas estariam fazendo algo que não poderia ter sido feito Mas elas são uma opção que tem direito a esse lugar na política São uma opção de uma nova política Democratas, novas ideias para um novo Brasil